HANUKH Em minha criação, cultivada visceralmente na comunidade judaica liberal ou progressista de São Paulo, compreendi que a festa das luzes seria algo a ser celebrado como um milagre. Como o próprio Sevivon testemunharia nas oito noites em que eu e meus irmãos o girávamos apostando sementes de abóboras salgadas. Seria um milagre um povo mal armado e reprimido no seio de sua terra combater uma das maiores potências militares da época. A cultura helênica buscava se manter com o maior avanço intelectual e político no período, mas esbanjar a barbárie ou saquear os locais sagrados de um pequeno reino desmantelado. Parecia milagre um grupo de ferreiros rebeldes organizados por redes populares ter se mobilizado para furtivamente se fortalecer em meio aos escombros do que foram um grande templo e derrubar o invasor que se recusava a compreender a sacralidade daqueles locais. E enfim, o milagre maior foi encontrar a luz que alimentava aquele templo durar não apenas o mínimo esperado, de talvez algumas horas ou um dia, mas oito dias. Um milagre simbólico que demonstraria a persistência de um povo, mantendo a sua chama acesa, mesmo quando outros não permitiam. Hano, permitamos aos outros que brilhem as suas luzes.